Eu me acho uma pessoa super antenada quando o assunto é tecnologia, mas ao mesmo tempo ainda tenho uma certa resistência em mudar. Parece conflitante, né? E é. Eu procuro me manter informado sobre as novidades, mas reluto em experimentar logo de cara. Um exemplo disso foi o Orkut. Quando eu resolvi que era hora de ter uma conta, ele acabou. Com o Facebook foi a mesma coisa. Eu demorei para criar minha conta. Snap? Eu tenho, mas não uso porque meu celular trava. Bom, e ontem eu resolvi experimentar o Uber. Veja que o serviço já está disponível em São Paulo há dois anos e meio. E oficialmente desde o meio desse ano. E só agora eu usei o serviço. Minhas impressões? Bom, então vamos lá. Vou comentar a respeito da minha experiência com essas duas viagens, ok? Instalar o aplicativo? Fácil como instalar qualquer outro app. Aí você cadastra os seus dados e na opção de pagamentos pode optar por já deixar o seu cartão de crédito salvo ou pagar em dinheiro. A vantagem do cartão é que a viagem termina, o motorista finaliza, você sai e não coloca a mão no bolso. O próprio app já debita na sua conta e envia o recibo para o seu e-mail. Assim você pode confirmar o valor que foi cobrado. Mas não se preocupe, você também pode conferir na hora abrindo o aplicativo e indo até o item Suas Viagens no menu. Lá também é possível avaliar o motorista, fazer reclamações e muito mais. Quando eu fui solicitar a viagem, fiquei muito impressionado com a quantidade de carros na minha região. É, o aplicativo mostra um mapa e a miniatura dos carros por perto. Daí basta você informar o endereço para onde quer ir e na hora o app te dá a estimativa do valor e em quanto tempo o carro chega. Olha, salvo se houver algum problema, eles chegam dentro do prazo. Nessa minha primeira viagem o sistema disse que chegaria em 2 minutos e chegou. Na volta a previsão eram de 5 minutos, levaram 7, mas o Uber ia corrigindo o tempo segundo a segundo. Na tela você já fica sabendo que carro vai vir, a placa e o nome do motorista. Então você já entra cumprimentando o cabra pelo nome e sendo recebido da mesma forma. Viagem tranquila. O motorista não fala com você a não ser que você puxe conversa. Te oferece apenas balinha e pronto. Outro detalhe muito legal é que você pode escolher o tipo do carro para a sua viagem. Tem o Uber X, que são carros mais compactos do tipo Fiesta, Sandero, HB20 e é o que tem a tarifa mais barata. O Uber Black, que eu acho que quem usa mais são os executivos, pois são carros do tipo sedã grande e médios como Corolla, Jetta, Banco de Coro e etc. Duas novidades que ainda não estão disponíveis no Brasil inteiro são o Uber Bag e o Uber Bike. O que são essas opções? Bom, se você tem uma quantidade maior de malas para levar, a opção é o Uber Bag, que são carros com porta-malas grandes e o Uber Bike, que são os carros, obviamente, com suporte para você transportar a bicicleta. E se você ainda não usou esse serviço, um conselho, instala esse aplicativo no seu celular, mesmo que você não tenha previsão para usar. Imagina só uma situação emergencial, onde você não tem grana no bolso ou precisa ir rápido para algum lugar e não tem como sacar dinheiro. Basta usar o celular. Eu tenho uma filosofia de vida comigo, que é tirar o carro da garagem só quando o meu destino fica a mais de 5 quilômetros. Caso contrário, eu vou a pé mesmo, até por uma questão de saúde. E se você colocar na balança, ó, estresse, preocupação que você vai ter com estacionamento, multa, o próprio custo com gasolina, a real possibilidade de alguém bater no seu carro ou até de roubá-lo, fica mais barato de Uber. Ah, e você ganha um desconto de 10 reais para cada uma das suas duas primeiras viagens. Mas para isso você precisa que alguém te dê um código de desconto. Ahá, é aí que eu entro. Tá vendo esse código aqui? É ele que você tem que formar no seu app antes da primeira viagem. Se você não conseguir anotar, não tem problema. Na descrição do vídeo, aqui embaixo ou aqui em cima, se você estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, eu deixo ele bem em destaque, tá bom? E quando você usar o seu desconto, eu também ganho um presente. Eu ganho mais 10 reais para usar nas minhas duas próximas viagens. Mas, ó, são 10 reais por viagem, no total de 20 de desconto, ok? Deixa eu te mostrar como é simples. Aqui, abra o aplicativo e clique nessas três barrinhas horizontais para acessar o menu. Agora clique em pagamento e na próxima tela em adicionar código promocional. Informe o meu código que está na tela e para finalizar, clique no botão adicionar. Pronto, você já ganhou 20 reais de desconto para usar o Uber nas suas duas primeiras viagens. Mas são 10 reais por viagem, ok? Fala pessoal, eu sou o Ricardo Marques e como sempre te agradeço pelo carinho de assistir esse vídeo até o final. Eu espero que você tenha gostado e que a dica do Uber possa te ser útil em alguma coisa. Para me ajudar, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e inimigos, inscreva-se no canal. Lembrando, se você acionar o sininho depois do cadastro, o YouTube te avisa assim que eu postar um novo vídeo, ok? Ah, e se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook, logo aqui acima tem um link para o canal. Dá uma força aí, entra lá, curta, compartilha, inscreva-se com a gente. Beijos e até a próxima terça. Fui! Ah, e ó, aqui do lado já estão pipocando os dois últimos vídeos que eu fiz. Então, clica aí e assista também, ok? Valeu!